E vamos falar sobre Futsal. O Atlântico conquistou na noite desta terça-feira sua segunda vitória consecutiva fora de casa pela primeira fase da Liga Gaúcha de Futsal, vencendo de 5 a 0. Com o resultado, o Galo chega aos 38 pontos, ficando apenas 2 pontos da liderança da competição. Confira como foi o jogo. O primeiro gol foi através de Barbosinha, logo após 1 minuto e 29 segundos. Aos 13 minutos e 23 segundos, após roubada de bola, o Galo saiu em contra-ataque e na definição da jogada, surgiu Jessé para fazer 2 a 0 para o Atlântico. Aos 8 minutos e 58 segundos, com bola na área, Cleitão empurrou para as redes, fazendo 3 a 0 para o Galo. Aos 11 minutos e 54 segundos, foi a vez de Allan marcar e ampliar a vantagem do time elestinense. Aos 18 minutos e 48 segundos, Lucas ficou com a bola e tocou por cobertura para definir o placar do jogo em 5 a 0 para o Atlântico.